Dois os seus carinhosos se estreparam bonito, ao serem pegos com 50 gramas de erva danada. Um deles, cheio de marra, foi logo dando a letra que comprou o bagulho só, só pra fumar mesmo. A fita completinha agora, na tela do Beflec. Qual a tua idade? 17. O que você tava fazendo hoje, ali na porta do colégio? Eu tava fumando, ia fumar um brau na hora que eu tava ali. Não era pra vender não, aqui dele? Não sei. Quanto você pagou naquela droga ali? 40 reais. 40 reais? Sim. E o cara que te vendeu, vendeu lá na porta também? Não, lá na norte, lá de leitor, busquei e tava ali pra fumar. Só pra fumar aqui dele tudo? Era só pra hoje, não, sim. Ia fumar a semana toda? É, fumar. Então, os usuários, desde quanto tempo? Desde que eu tinha uns 15. 15 anos, você tem quantos anos mesmo? 17. 17. Já tem passagem, né? Já, sim. Nós fomos informados pelo Copom que na Quenada, nada, ou seja, na Quenend 22 barra 24, havia uns elementos usando e possivelmente vendendo droga próximo à escola classe 19. E o Prefixo nosso deslocou até lá e ao chegar lá, logramos o êxito em deter dois elementos com essa quantidade de droga. Qual a tua idade? Qual a tua idade? 17. Tava usando droga junto com ele? Não, tava fumando cigarro, sim. Só fumando? Já tem passagem, já? Não, senhor. E aquela droga ali era de você? Era sua? Não, não, senhor. Só dele lá? Trafica ali na porta do colégio ali? Não sei não, senhor. Eu tava fumando cigarro, passando na rua. Já tem passagem, já? Não, senhor. Chegando aqui, vocês registraram a ocorrência. Por ser uma legislação fraca, os menores rios já serão liberados. Positivo. A lei pra esse moleque aí é a mãe. É uma mãe. Trazemos ele aí, no entanto, vai ser liberado. Se brincar, até mais rápido que nós. Mas o batalhinho escolar tá aí. Se precisar, amanhã a gente traz ele novamente e até o fim.